Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aí fazendo pra vocês com muito carinho, tá? Espero que vocês gostem e espero que vocês deem muito like aí pra gente, continuem compartilhando e se inscrevam aqui, ó, aqui embaixo tem uma cajinha vermelha, inscreva-se. Gente, é gratuito, vai lá, se inscreve no nosso canal, curtam e compartilha com todos aí. Bem, hoje eu vim falar com vocês sobre produtos de cuidados com a pele, porque a gente sabe, né, tem os produtos que é pra pré-maquiagem e tem aqueles produtos que é de cuidados com a pele, pra gente ter uma pele viciosa pra fazer uma maquiagem legal, entendeu? Pra gente sempre curtir também e ver que a nossa pele tá melhorando, tá clareando, tá diminuindo as linhas de expressões, isso é muito significativo, gente. Esse é um processo muito importante, porque a gente às vezes esquece, mas se você não tiver uma boa, uma pele boa, se tiver com uma pele boa, até mesmo a maquiagem não fica muito legal. Então, é bom a gente ter esses cuidados, porque com o passar do tempo, a poeira, os raios solares, tudo isso vão agredindo cada dia mais e mais a nossa pele, entendeu? Gente, não repara minha unha não, tá? Assim mesmo, vou fazer final de semana. Então, o importante é pra gente ter uma pele bem cuidada, para que mais pra frente a gente esteja viçosa ainda, com uma pele maravilhosa, ninguém, né? Ficar falando, ah, olha essa idade, né? É bom a gente ter, olharem pra pessoa, nossa, você parece mais nova, né? É ótimo esse, essa coisa. Eu usava, antes de mostrar essa linha, que eu tô usando já há dois meses pra vocês, eu usava a linha de uma outra marca, que também usei por uns dois anos, mais ou menos. E também, super bem, gente, não tenho nada a falar. Só que depois, com o passar do tempo, a pele da gente também, parece que vai se adaptando ao produto, parece que a ação do produto não fica tão boa, assim, como tava antes, no início. Eu tô usando a linha Cromos, da Natura, e eu tô gostando muito, 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 muito. Vou mostrar pra vocês. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, ó, é espuma de limpeza da Cronos, né, gente? Muito, muito, muito boa. Ele é assim, ó, em espuminha mesmo, vou passar uma pouquinho assim, pra vocês verem, ó, é uma espuminha mesmo. Gente, e o cheirinho dos produtos? Maravilhoso, gente, muito bom mesmo. E ele vai assim, ó, pegou um sabonetezinho, ó, aí depois você lava, tá? Tudo ok. E limpa bastante mesmo a pele da gente. Então, o primeiro passo que eu faço é usar esse sabonete da linha Cronos. E quando? E duas vezes na semana eu faço esse processo, que é com o esfoliante. E, gente, eu gostava muito do esfoliante, que era da Mary Kay, que eu já tinha testado outras marcas, como a Eudora, assim, até testei, mas não gostei tanto. E esse aqui, gente, sinceridade, eu gostei melhor. Porque ele tem mesmo, e é muito fininha, e ela, você, quando você passa, você sente aquela areiazinha assim, limpando tudo. É muito, mas muito bom. Outro produto deles, que eu também tô gostando muito, é esse tônico aqui, Detox Adstringente. Esse é pra pele oleosa. E tem também pra pele, também, pra pele, pra pele seca, também. Normal a seca, né? Aqui é pra mista oleosa. Então, gente, esse daqui é muito bom. Mas quando você for passar, você passa assim, sabe, gente, devagarzinho, com... Não esfrega, não, sabe? Vai assim, ó, depositando. Porque, como ele é adstringente, se você esfregar, vai acabar, pode até danificar um pouco a sua pele. Porque ele é muito forte. Então, ele vai mesmo fechar os seus poros. E vai deixar que sua pele crie menos oleosidade. E foi isso mesmo que ele fez na minha pele. E eu amei essa sensação. Esse daqui, gente, ele é o meu, que eu falo que ele é meu xodózinho, sabe? Ele é o meu xodózinho, que eu falo. Porque ele é um elixir de rugas, sabe? Ele é um elixir pra redutor de rugas. Pra área dos olhos. Então, você passa, você pega esse nilho, assim, ó. Aí, aplica uma gotinha, assim, no dedo, né? Então, bota ele aqui, ó. E vem aqui, ó. E vai assim, ó. Passando ele, assim, sabe? Até ele sumir, sabe? Até sumir aqui. Porque eu não senti muita coisa. Gente, ele é muito, muito bom. Vou pegar aqui um pouquinho. Olha, né? Esse aqui do outro lado também. Mas ele é muito, muito, muito bom. E eu tô sentindo as minhas linhas, que não são muitas. Mas já dá aquela reduzida. E você vê que quando coloca o corretivo, aplica o corretivo, não tá. Não acumula, sabe? Porque é muito ruim quando acumula o corretivo aqui. Então, porque essa área aqui tem que tá bem hidratada. E pra noite... Pro dia, desculpa. Gente, pro dia, eu uso esse daqui. Que é o Cronos. Todo dia. Ele é muito... Ele é pra reduzir as linhas de expressão. E o bom dele, gente, é que ele... Você pode depois só comprar o refil. Que também é uma ótima. Você não precisa comprar o vidro, né? Sai mais barato. Pode pegar uma condução e comprar. E você... E você lhe vem pela numeração. Esse eu não sei se vai dar pra vocês verem a numeração. Esse aqui é o 30 a mais. Mas depois vemos 45, 60 e 70 a mais. E ele é muito bom. Porque ele já vem com filtro solar. Fator 30. Então, é ótimo. E pra finalizar, a gente usa também o da noite. Que o da noite é esse daqui. Que é o 30 também. Mas ele tem colágeno. Então, ele é muito bom. Porque ele vai firmar a sua pele. Vai dar aquela... Vai deixar a sua pele mais enrijecida. E é muito hidratante, gente. É muito, muito, muito. Muito hidratante mesmo. Então, gente. São esses aí os produtos da linha Cronos. Que eu uso pra tratamento. Já vou falar pra vocês. Pra tratamento da... Cuidados dentro da minha pele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Continue se inscrevendo no canal. Continue dando seus joinhas aí pra gente, tá? E compartilhe pros amigos. Beijo. Tchau.